Estela voltou decidida a se vingar. Você não está pensando em fazer nenhuma coisa ruim, né? Essa mulher quase me matou. Você acha que eu voltei pra quê? Eu quero ver essa família no chão. Hoje, 15 para as 11 da noite. Pai! 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 Sofa ele! Pode me levar junto, mas deixe os meus filhos. Não, não, eles querem levar o senhor. Me levar pra onde? Pecado mortal. Pecado mortal.